O Menal recebeu domingo a corrida Júlio Laranja, uma homenagem às vítimas dos desastres de 2008. A largada e a chegada foram na Companhia Ering, no bairro Bom Retiro. A saída dos participantes dos 10 quilômetros foi às 8 da manhã. Logo depois, largaram os inscritos na corrida de 5 quilômetros, que se transformou em 6, por conta das trilhas. Na prova de 10 quilômetros, vitória de Murilo Reis, com um tempo de 56 minutos e 45 segundos. No feminino, primeiro lugar para Demares de Castro Paim, que completou o percurso em 1 hora, 1 minuto. Na corrida, trilha 6 quilômetros, lugar mais alto do pódio para Sérgio Ruiz Tiago de Souza, com um tempo de 26 minutos e 27 segundos. Entre as mulheres, destaque para Solange de Souza, que fechou em 35 minutos e 2 segundos. No geral masculino, vitória de Marivaldo Neri Oliveira. No geral feminino, primeiro lugar para Gerlane Alves. Ao todo, foram 436 atletas que participaram, 394 só nas corridas.